E aí pessoal do meu canal, pois é, olá, como está vocês? Não contavam que ia ter mais um joguinar antes do fim do ano né, é, mas o cara aqui é rápido cara, só que se eu quiser ser rápido esse vídeo tem que ser pequeno Então eu não vou ficar falando muito aqui no começo do vídeo, eu só vou explicar uma coisinha que é bem rápido É, esse episódio é o especial de fim de ano, certo? Não teve de Natal, Natal foi do ano passado, dessa vez ano não E tem um detalhe nesse vídeo, que é o seguinte, eu vou jogar um jogo de Mega Drive, mas ele tem uma coisinha especial nesse episódio Que eu não vou jogar isso da forma que vocês estão pensando não, a tela que vocês estão vendo aí agora, tá de cabeça pra baixo Eu vou jogar um jogo de Mega Drive de cabeça pra baixo, eu inverti o meu desktop cara E esse vai ser o episódio de fim de ano, que vai ser curto assim, espero, porque o jogo que eu vou jogar não é tão longo assim Mano, na moral velho, tá difícil, o mouse tá tudo invertido, tá tudo de cabeça pra baixo Meu monitor não tá virado, então eu sou louco de virar meu monitor Ele tá de pé, a tela tá invertida, isso tá louco cara Ai meu Deus do céu velho, agora é achar aqui os recentes, aqui ó, File History Nossa Senhora Não, mas eu não vou em File History, eu vou aqui em carregar ROM de Game Gear aqui de Genesis Aí a gente pega o Columns, nossa Senhora cara, isso aqui vai ser louco O jogo que a gente vai jogar é Columns, acho que eu já disse isso né Eeeh, joguinho alegre, eeeh, olha só que alegria né Nossa Senhora, jogar escritas pra baixo vai ser uma beleza Vamos lá, tá, pra baixo vai pra cima, pra cima vai pra baixo Um lado vai pro outro, nossa Senhora Eu acho que eu tô pronto pra isso gente Eu vou no hard O cara, o cara é, o cara vai no hard, só pra você ter noção Primeiro inimigo, mano Pra quem não conhece Columns, é um jogo de puzzle É um jogo de você descer as joias e fazer linhas, combinações de três ou mais cores E isso vale na vertical, horizontal e diagonal Ai caramba velho Sério, cadê, as peças vão de cima Tá, eu sou da direita, pra vocês deve ser da esquerda Porque eu vou alternar as telas aí pra vocês entenderem bem o que tá acontecendo Eu vou deixar também uma mensagem explicando qual é a tela invertida e qual que não Mas acho que nem vai precisar Porque eu vou deixar a tela invertida já É, calma aí, se tá tudo bem Ó, já fiz um combo já, vai zoando Aqui ó, o cara é bom no Columns né Ah, já posso jogar esse aqui O objetivo nesse jogo é você levantar o espaço ali no campo inimigo até fazer ele perder E quanto mais linhas você faz consecutivas, mais pontos você vai ganhando E tipo, você tem que ferrar com teu inimigo mesmo nesse jogo, tá ligado? Só que, calma aí, calma aí, vermelho Ó, tô indo bem até, cara Ó, uma tela invertida Mano, eu quero Opa, opa Não, quando começa a bater o desespero, cara Já era Eu tô vendo que quando começar a bater o desespero aqui Eu vou perder Não vou contar uma cabeça doce Legal que tipo, é uma aranha e tá de cabeça pra baixo Faz sentido Ui, joguei pra lá de rato Nossa, cara Mano Isso aqui tá muito, tá muito louco, cara Tá loucão pra caramba Nossa senhora, calma aí Um roxo aqui Um azul aqui Ó, show de bola É, agora um verde aqui Show de bola Agora outro roxo aqui Show de... Puts Coloquei Opa, opa Oh, 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 oh Não, meu por... Eu vou ganhar Eu vou ganhar, cara Eu vou ganhar Calma aí, eu só tenho que agir mais depressa Sou bom nesse jogo, tá, gente? Aqui Sai Fiz cocô Nossa senhora Não era pra ter feito isso Nossa, caguei tudo agora Nossa, caguei ainda mais Nossa senhora Eu tô perdido Calma aí, calma aí Que ainda dá Ainda dá, ainda dá Opa, peguei a cor ali Peguei a cor Ah, 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 ah Ah, eu tava com a minha astúcia Tá bom Agora eu diminui um pouco Agora dá pra acalmar Bom, quando aparece essa joia aí Que estoura as cores Da qual você pôs em cima Você não ganha ponto Porque seria muita apelação, né? Você usa o bagulho assim Você junta ponto Você não quer mais Nossa senhora Eu tava com a minha astúcia de novo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar a cartela invertida Eu vou ganhar a cartela invertida Peréba ruim Vai perder Ai Ah, ela Opa Eu não fiz nada Eu vou ganhar a cartela Eu vou ganhar a cartela Sim 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 Nossa, vamos de novo Cara, vamos de novo Que o negócio tá louco aqui Cara, vamos lá É, vamos começar Fechando aqui embaixo já o bagulho Faz altos combos Nessa desgraça Opa, peraí Eu queria fazer combo A fase de quanto que eu fiz Ó, que combo maneiro Calma aí A gente tem que Azul aqui, ó Não quero fazer combo agora Eu quero fazer depois aqui, ó Agora a gente enche de pe... A gente enche de peças assim... Não! Nossa, o que que eu tô fazendo? Nossa, eu tô muito confuso Não, era ali que eu começaria o meu combo Agora vai assim mesmo Chega que eu tô me arriscando demais Vou perder o round ainda Aham, muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil Tô achando fácil isso aqui Olha que simples Opa, opa, opa Azul aqui, é nóis Opa, levantou de novo, é nóis Opa, não levantou Que pena Opa, não fez combinação também Tente outra vez Opa, fez combinação Levantou ali Perdeu, que pena Opa, de novo ali, é nóis Faz aqui assim Faz aqui aqui agora E a gente fecha aqui assim Bem legal o bagulho Calma aí Eu tenho que... Eu tenho que... Opa, opa Ah, moleque Quero jogar muito Pô, sai daqui A gente deixa o verde aqui Que daí a gente coloca o amarelo aqui E a gente joga esse amarelo Puts Não era pra eu ter feito isso Isso vai salvar a minha vida Pô Quanta combinação, hein? Nossa, eu perdi as contas ali Aquele ano a gente coloca aqui Vixi Tô com uma péssima sensação Aham, nunca tava com a minha astúcia, não é mesmo? Opa Hoje não Agora a gente coloca... Calma aí, calma aí Essa peça amarela aqui? Não Essa peça... Não A peça vermelha Agora a gente coloca a vermelha aqui de novo O cara é bom, né? Jogou aqui, ó GG Aí a gente... Meu Deus, meu Deus Aqui Nossa senhora Fatalidade ali Nem... Nem é É o último round agora Só confiar Vai dar certo Vai dar tudo certo Vou descobrir o segredo da tumba Na verdade não é bem isso Eu vou começar outro combo ali e estraguei Ótimo Não, mas ainda dá pra começar com o roxo ali GG, né? Vamos descer aqui Vamos descer as peças Aqui, ó Peças, muitas peças, né? Peças pra caramba Aqui, ó Não Não começa a comba assim, não Isso aqui é muito confuso, meu Deus do céu Eu não quero fazer combinação Já que insiste Tá, vamos colocar aqui Eu acho que aqui já tá mais do que bom, né? Agora tem que ver a peça roxa Veio ali, ó Aí eu erro, tá ligado? Ó, ó Deu certo Parcialmente Nesse jogo tem um detalhe que é o seguinte Quando você faz essas combinações em cadeia Com mais de três vezes, por exemplo Fez lá uma linha na horizontal As peças caíram Fez outra linha As peças caíram Fez outra linha Se isso acontecer, você ganha uma peça especial Que tipo, quando você faz uma combinação com essa peça especial Você solta um poder no inimigo que vai atrapalhar ele, assim E tipo, geralmente o computador não atrapalha muito Dependendo, porque tem um aqui que inverte os comandos, por exemplo Mas, tipo, pro bot não vai adiantar nada, tá ligado? Ele comanda as peças de forma que, enfim É mais pro multiplayer mesmo Mas agora tem outros poderes que até pro bot é complicado Por exemplo, tem um poder aqui que trava as cores E você não consegue girar Aí você tem que usar as cores da forma que tá Esse poder é muito bom Você consegue ferrar muito com o computador Tipo, ele, opa, vou fazer um combo aqui Você chega aqui Vai não Opa, ganhei Achei fácil Muito fácil, entendeu? Achei fácil Aqui, ó Easy, easy Ah, meu Deus Está de cabeça para baixo? Got him deep into Não Got me deep into É Difícil de ler de cabeça para baixo Ó, eu achei um baú de cabeça Vai cair o tesouro ali, ó Então, antes de continuar Calma aí Deixa eu só aceitar aqui o Batman Então, deixa eu pausar o jogo aqui Pausa o jogo Pausa o jogo Agora que eu já joguei de cabeça para baixo Eu vou jogar Com a tela virada para o lado Deixa eu só virar a tela aqui Eu espero que vocês tenham uma festa de ano novo super legal aí Que vocês gostam de se unir com a família de vocês Então que vocês se unam Se vocês não gostam e gostam de ficar no computador De qualquer jeito Eu só espero que vocês passem um ano novo da forma que vocês gostem, ó Entrem em 2016 da forma que vocês Da forma que irá fazer vocês Felizes Clique no gostei se você gostou deste vídeo Clique no não gostei se você não gostou deste vídeo Eu não recomendo você não clicar no não gostei Mas o botão tá aí para expressar opiniões, né Eu nunca me lembro da parte final do que eu falo Então, hora ou nem não Se inscreve aí no meu canal se você gosta de escutar minhas músicas Ou de ver os vídeos do estilo que eu faço Que não é único, mas Eu sou uma pessoa que não tem outra igual Então, é tipo único E eu vou tentar enviar este vídeo hoje, dia 31 Ver se eu consigo terminar de editar ele hoje rapidão Valeu galera, feliz ano novo Vejo vocês em 2016, valeu Fechando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL